Vamos conversar com ela, a Simone Oliveira, que chega trazendo notícias aqui das nossas regiões, sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Itaúna, a polícia militar foi acionada para registrar ocorrência de acidente envolvendo uma locomotiva. No local, a testemunha, uma mulher de 63 anos, relatou que a vítima, um homem de 42 anos, estava cruzando a via férrea com sua bicicleta e a locomotiva acionou a buzina. O homem se assustou e caiu. A composição o atingiu, lançando-o para fora dos trilhos. A vítima foi socorrida pelo SAMU com ferimentos leves e conduzida ao hospital. A vítima não conseguiu relatar sua versão dos fatos, demonstrando estar em estado de choque. Em Formiga, na rodovia MG 050, um motociclista sofreu uma queda após perder o controle da moto. De acordo com os bombeiros, a vítima teve escoriações e fraturas. Segundo relatos da própria vítima, ela perdeu o controle direcional da motocicleta e caiu na via, tendo o capacete se desprendido durante a queda. Em Três Corações, no sul de Minas, a polícia militar prendeu dois homens foragidos da justiça e apreendeu drogas que estavam enterradas dentro de um tambor. Segundo a polícia militar, foram encontrados 37 tabletes de cocaína, mais de mil papelotes de cocaína, maconha prensada, balanças, além de equipamentos usados para o embalo e preparo. Em São Sebastião do Paraíso, dois homens foram presos por tráfico de drogas na rodovia MGC 265. Durante uma operação da polícia militar rodoviária, um veículo foi abordado. Os suspeitos, o motorista de 28 anos, natural de Ibiá, e o passageiro de 20 anos, de Ribeirão Preto, apresentaram nervosismo durante a abordagem. Após revista, os policiais encontraram 22 pedras de craque no porta-luvas do carro. Mais 10 barras de craque foram localizadas, escondidas na lateral traseira do veículo. Desejando um excelente final de semana a todos, Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.